Olá tudo bem com vocês? E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Baby de Guilherme, yeah! Vamos tirar a pesquisa da mais um vídeo de Estabaldais. Estabaldais, olha uma bicha, olha que top! Estabaldais sem o Guilherme, pessoal, o Guilherme ainda tá viajando e hoje é 23, filha? Amanhã vai ser dia 24, amanhã é véspera de Natal, desde já a gente fala para vocês desejamos para vocês um... Feliz Natal! Feliz Natal, uma véspera maravilhosa de Natal, hoje é sexta, dia 23, amanhã é... Não, hoje é sábado, filha, dia 23 da manhã, é domingo, 24, é amanhã à noite, pessoal, já é Natalzão, que top, né filha meu? Tá, vamos rodar, roda aí. Pessoal, a gente não se esquece de... Deixa o like aí! Pessoal, a inscrição de vocês nos deixa muito felizes. Então, se caiu de paraquedas, né Marlos? Seja aqui, deixa o like, inscreva-se no canal, nos ajude a ajudar vocês a trazer mais conteúdo. Não se esqueça de seguir a gente no Quai, no TikTok. Qual é o comentário, filha? Feliz Natal! Feliz Natal, que vai ter só vídeo de Natal agora, pessoal, até passar o Natal. É! Pega aí, sai grátis, gira grátis, comentário, filha Natal, deixa aí embaixo, filha Natal, compartilha nossos vídeos que nos ajuda muito e... Marca o sininho. Ah! Uh! Já tem isso lá, duplicado. Acho que já, né? Converte aí, hein, coisinha. Ah, tem que ver agora, né? Vê o que tem mais aí. Vou ver a T. Tem, ó, tem um negócio de R$100 aí, mas... Vai tá colado, grátis. Corta isso aí. Tem um docinho, o que que dá pra comprar coisa, filha? Com esse docinho. Sei lá. Ah, eu queria comprar o passeio de batalha, pessoal. E aí, o que dá pra comprar com o doce? Ah, dá pra comprar esse aqui, ó. Ah, dá, dá. Essa caixinha aí de Natal, vai. Vamos comprar. Essa é a maior. Essa é a maior. Essa é a maior, até. É, minha filha. A maior é mais top. Se alguém ainda tá viajando, vamos voltar só no que vem, mano. O Pacuri tá só de boa. Vamos lá, vamos lá ver se a gente consegue ganhar uma super coroa hoje. Qual é a quente que tu vai escolher, filha? Eu não sei. Mudei o visual aí, se tu quiser mudar. Vou mudar. Hum, quem será que a minha vizinha vai escolher, pessoal? Hum... O ilhaçado pra passar a pedra e estudar a pedra de todas. Comum, né, filha? É. Só tem quatro. Só tem quatro, pessoal. Comum. Quatro com um e alguns legalzinhos aí. Quem tu quer? Tu não quer ficar voando, não? Hum... Eu acho que eu vou pegar um... Esse, hein? A mista. Esse misto aí. Show! Então vamos lá, vamos lá. Vamos tratar... Vamos tratar... Algumas toujas, não. Hum, será que nós tendo uma coisa errada? Nada. Nada? Nada. Tá igual peixe, né, filha? E só nada, pessoal. Ah, direto! Hum... Impersonalize. Tem tudo isso aí ainda? É. É nosso isso aí? Acho que já tem. Será que a gente tem um... O que a gente já dá um do torneio? Vamos começar com o normal? É, né? Aí depois a gente joga três vezes desse torneio. Vamos. Vamos lá, pessoal. Agora vai começar a emoção, adrenalina. A mão mexendo. Hã? A mão mexendo. Ah, a mão... Ele não tem mão. Olha, pessoal. A mão dele é um... É uma chapa, macho. Ele é um robô. Ele é um robô? Robô hambúrguer? É. Ele é croata, pessoal. Ah, tomara que não venha difícil. Lembra da Croácia quando eliminou o Brasil? Hum. Tomara que a gente não vá de F, pessoal. Vamos lá, vamos lá, meu vizinho. Meu vizinho é pro, meu que tá treinando esse mapa. Uh, meu vizinho é a primeira. Olha esse lendário aí. Que treinando? Oxi. Que treinando, treinando. Não treinando não, pessoal. Treinando sim. Pois é, você é uma máquina. Eita. Uma fé indomável. Ai. Eu só não deixo de dar sapate. Ai. Ô, igreja, você passa de primeira nessa parte. Adoro até tratando o vídeo. É, acontece isso, né, filha? Não dá pro comer. Não gostei. Relaxa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, filha. O negócio é que quando a minha vizinha tá gravando, o pessoal agora fica... Fica nervosa. Só não ficar nervosa, entendeu? Não sei. Não ficar nervosa, só deixar rolar, filha minha. Você é pró. Já passou seis. Isso. Ah, não. Isso. Vai cuidar, vai cuidar. Passou dez. Oxi. Ai, não deu. Esse mapa não deu, pessoal. Aquela parte ali quebrou a manuzinha todinha. Ela quebrou a tela, Pat. Ai, ai, vai daí. Ai, não deu, pessoal. Poxa. Vamos de F. Ô, mas também, né? Tava bugando. Tava bugando, né? Que demorou muito pra voltar. Tá, vamos lá, vamos lá. Quer tentar mais uma vez? Vamos fazer bonito pro pessoal. O pessoal fica no comentário. Você é a melhor, minha vizinha. Você é incrível. Tá bom. Sabia que o pessoal gosta muito de ti. Só falam coisas boas de você, filha meu. Ai, meu Deus. Ai, 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 meu Deus. E esse aí, minha vizinha, é top? Não. Não gosto tanto desse. Talvez as pessoas abrirem espaço aí, né? Deixa eu costurar. Tenta que os caras tão se batendo aí todinho, pessoal. Não é que parece que a gente tá dentro? Parece mesmo. Os caras... Parece que nós tá dentro, né? Os caras tudo tinha se batendo, ó. Só que não dá de ficar separado nisso. É, não dá mesmo. Então se bater, bateu mesmo. É, os caras tão sacanas, pessoal. Ai, ai, ai. A Manu é pro. A Manu é pro, 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 pro. A tomada também pode ficar. Mais ou menos. Vai ficar mais. Vai ficar mais. Vai ficar mais. Isso é êxito. Lembra de deixar sempre, filha. A... A coisinha... A opção aberta ali. É, né? Tá, deixa aberta ali. É, vacilaram tudo. Olha lá. Lapada neles. Arraquetada. Ah, filha. Agora, agora que eu percebi, ó. Tu tem... Tu tá de hambúrguer. Hum. E o hambúrguer tem esse cara aí, ó. É. Não é que é incrível? Quase é a mesma coisa, né? Mas eu amei, Votor. É, eu amei. É, a menina tava jogando isso daí naquela... Eu tava vendo o vídeo naquele. É. Uh, eita, que... Pra ali. A gente tem que enxerar o mito da doja. Ai, bateu ali, mas... Poxa, pessoal, bateu ali. Eu só ia falar que tá o mito da doja. Esse jogo não gosta de mim. Olha aí. Já que a gente vai de F de novo, pessoal. Um, dois, três. É assim mesmo, pessoal. Hoje a gente cai pra amanhã se levantar. Só que a gente não vai se levantar. Hoje não, né, filha? Porque hoje a gente tá, né? É, hoje a gente tá. A meninzinha tá... Tá pra baixo hoje. Tô pra baixo hoje. É, mas o caso é que quando a meninz começar a ganhar, pessoal, vai ser direto. É porque eu não tô hoje a dar espátula. É verdade. Uh, hum. Eu tô deixando você passar. É verdade, né, amor? Vai algum aí bacana aí? Algum bacana pra gente finalizar o vídeo. Pessoal, chegou até aqui? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Bebizinho fica muito feliz. É. Eu acho que... E eu também. Sim. Acho que a gente vai ajudar esse daqui. Então vai. Arrocha. Eu vou bater esse daqui. Arrocha, bebizinho. E aí, pessoal, vocês gostaram da nova atualização do... Estou bom, gata! Do Pac-Man. É Pac-Man, né, mano? Pac-Pac-Man. 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 Hum. Já carregou, mas... Tá. Qual será o super mapa? Que mapa será o super mapa? Qual será? Ih, Black Dash. Clock. Dash top. Eu gosto do Black Dash. Black Dash é top. Sempre tem com essa skin aqui lendária, né, filha? É. Uh. Ele tem um misto aqui. Esse cara manda tudo cair. Sempre deixa esse cara aqui ligado, ó. Meu Deus. Eu tô voando. Eu tô cheio de voar. Você consegue voar, minha vizinha de amor. Eu gostei. Vou bater aqui também. É, eu bati. Batei o cara ali, ó. Vem mais pra trás. Quem entrar no meu caminho vai levar uma espaturada. Vem mais pra trás. 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 Eu vi a menina morrendo ali. Oitava da menina. Tá, mas vou bater aí a dele. Eu vou bater aí a dele. Já caiu alguém já. Ixi. Show! A Mayvida é pro. A Mayvida é pro. Pro, 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 pro. Tá bom. E agora? E agora, Mayvis? Ah, todo mundo tá gostando de animação, né? De... Esquadradinho. Isso aí. Ixi. 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 Isso aí. Isso aí? Isso aí. Não, é o segundo, né? Não, é o segundo, né? É o segundo, Mayvis. Na manha, na manha. Na manha, na manha. Na manha. Deixa lá. Pula pra lá. Aí tem dor. Aí é dor. Aí é dor disso. Vitalizado! Perdoa, hoje nós fomos de F, literalmente, pessoal. Né, Mayvis? Hoje foi F. Foi só de F. Três mapas, três F, pessoal. Vamos lá. Pega aí, pega aí as coisas aí. Eu vou ter hoje. Eu vou ter hoje. Eu tô assim hoje pra ter amanhã é Natal. É verdade, né, amor? Vamos lá, mais um, mais um, mais um, mais um. Olha o último aqui, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. O último pra gente estourar a meta. Toma, pega um paneu pra mim. Toma, 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 toma. Será que vai lançar? Será que não é essa coisa, Mayvis, que nos deu azar hoje? Amigo, ganhou de... Ai, Mayvis, não acredito. Olha, ganhei um negócio. Vamos aí, Mayvis. Olha o tachorrinho. Au, au, au. Tá, tava. Au, au, au. Ai, tachorro. Au, 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 au. Vou jogar um torneio, vou jogar um levo. Uh, olha aí, pessoal. Ai, o tachorro. É o lobo? É o lobo. É o meu nome do nosso cachorro? É o Pituco. Não, o Pituco foi pro saco, pessoal. Foi pro saco. Foi pro saco. Lembra do Pituco? É. Ele faleceu. Foi pro saco, chutou o balde. Falei que chutou o balde mesmo. Encerrou ele, a velhinha. Eu nem choro, deixa ele tá agora. Eu vou aproveitar e bater e adem. Bate aí. Bate aí. Tá, mas eu vou ficar... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou parecer que eu sou muito boazinha. Só que quando tiver eu choro, eu tomo adem, eu vou bater. Toma. Ai, ai. Toma. Ixi. Quase que a minha vizinha vai pro saco, pessoal. Eu vou ficar aqui, porque eu tô nem aí. Eu não tô, eu não tô preto. Eu não tô preto, tô nem aí. É verdade, é verdade. Deixa os caras se bater. Olha lá, foto do lado. Eu vou ficar aqui, tô nem aí. Aí, ó. Ah, nós qualificamos. Pessoal, isso é um... Esse mapa é top, pessoal. É. É só que fica perto do pessoal que... Cara, fica tudo se batendo, não tem necessidade, né? É. Que é paz e amor, né, filha? Paz e harmonia. É, só valendo uma coroa, né, pessoal? Valendo uma coroa e... Aí as coisas mudam, né, pessoal? Aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam, né, pessoal? Aí as coisas mudam, né, pessoal? A gente vai ganhando. Ganhando uma coroa, né? A gente vai ganhando. Ganhando. Ai, meu Deus. Luffy, não me bate. Só porque eu te bater na outra rodada, tu tente fazer isso, tu mido, né? É verdade, né, amor? Deixa eu bater nessa coisa. Deixa eu ter que vir aí e te dar uma porradinha. Amém, você tá muito ouvindo, ó, Alê? Menina, pessoal, nem necessidade. Menina, sai daqui. Sai daqui. Ai? Meu Deus, cara. Ela foi pra lá. Ela é besta. Ai, ela chata. Ela é besta. Eita, gente, moleque. Ah, pegou tudo de frente, Mavis. Vacilou com ela agora. Ela vai descer. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu pensei que a gente ia virar melhor de a vida. Né? O Au Au foi pro saco. Au Au. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o super like. Inscreva-se no canal. Nos ajuda muito. E até o próximo vídeo. Vídeo. Feliz Natal. É. E? Que o Papai do Senhor abençoe todos vocês. Respeite o Papai e a Mamãe. Tchau. Tchau. Tchau.